De volta ao passado Olá, Pocoyo Olá, Nina Oi, ainda Vejo que estão fazendo um piquenique Hum, esse cheiro está muito bom Hum Ah, são cupcakes, Ellie Aposto que deram trabalho Parecem deliciosos Muito bem, Ellie Puxa vida, Ellie E você teve tanto trabalho Hoje não vai ter cupcakes Que triste, não há nada a fazer Ah Uma máquina que pode fazer vocês voltarem no tempo? Ah, vão voltar para o momento antes dos cupcakes caírem no chão? Genial Mas como funciona? Isso é incrível Nós voltamos um minuto no tempo Pessoal Não estão esquecendo algo importante? Uhum Não, Pocoyo A casca de banana Não podemos deixar que a Ellie escorregue desta vez Lá vem ela Depressa Hora de comer Não sobrou nenhum Ah, entendi Vocês vão voltar no tempo mais uma vez Para comerem mais Minha nossa Onde nós estamos? Erra Estamos no Velho Oeste Mas não parece que a Ellie está preparando cupcakes Vídeo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Bem, me parece que nós estamos na pré-história. Ahá! A casca de banana, é claro. 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 Pessoal, chegaram atrasados. Um momento, lá vem a Ellie. E ela fez mais cupcakes, só pra vocês. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O especial de dia das bruxas, do Pocoyo e seus amigos. Olha, aí está o Pato e Pocoyo. Olá, amigos. O que estão fazendo neste lugar? Doces ou travessuras. Ah, entendi. Estão brincando de doces ou travessuras e vão entrar nesta casa mal assombrada para pedir doces. Doces ou travessuras? Doces ou travessuras? É isso aí. Muito valente, Pato. Ah, isso é muito... Ah, aconchegante. E agora, o que fazemos? Doces ou travessuras? Entendi. Entrar e procurar doces. Acho que o Pato tem razão. O melhor é dar meia volta e ir embora. Medo, 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 medo. Está insinuando que estamos com medo? Muito bem, Pato. Muito valente. Agora, peguem um destes doces e saiam daí. Aterrorizante. É melhor darmos uma olhada. O Pato, sobe! Isso, Pato. Sobe! O Pato disse que é melhor investigar o andar de cima. O Pato disse que é melhor investigar o andar de cima. O que é isso? Minha nossa! Um corvo! Ah, que medo! Soninho! Ah! Claro que era a Soninho. Está vendo, Pato? Não tinha por que ter medo. Parece que o Pato prefere seguir sozinho. Venha, Pato. Não tem por que ficar chateado. É dia das bruxas. É normal tomar um ou outro susto. Ainda por cima, em uma casa tão... Tenebrosa como esta. O que foi, Pato? Olha! Um elevador! E parece que alguém vai descer! Ah, é a Ellie, a Nina, a Lola e o Roberto. Pato, espera. Não vai embora. Pato, posso te explicar. Ah, essa não. Um fantasma! Pato, fique calmo. Com certeza, existe uma explicação lógica. Venha. O melhor agora é tomar um banho para relaxar. Isso mesmo. A água quente lhe fará muito bem. Ah, polvo, era você? Pato, espera. Pato, ah não. O fantasma de novo. Ah, é a Sonequita. Sonequita! Está vendo, Pato? Tudo sempre tem uma explicação. No final, eram todos nossos amigos disfarçados. hu, por... Pato, Pato! Atrás de você! São fantasmas de verdade E parecem amistosos Há uma casa ao final dessa rua É um pouco velha e nunca bate sol Mas não dá medo, todos a conhecem É a divertida casa do terror Do terror, do terror Aonde os fantasmas são seus amigos Venha pra casa do terror Aonde que com os monstros nós riremos de montão Todos os dias de Halloween tem festa Pode vir pra cá, vai ter muita diversão Vem com a fantasia e traga muitos doces Para a divertida casa do terror Do terror, do terror, do terror Até os esqueletos dançarão contigo Que legal! Foi uma aventura aterrorizantemente divertida Tchau, tchau Até breve Perdido no espaço Ah, veja É o Pocoyo, o Pato e o Soninho Olá, pessoal Oi Onde vocês estão indo com a Vamoose? Visitar Ah, estão indo visitar o seu amigo Alien Vamos todos ajudar o Pocoyo A encontrar o seu amigo Alien Gritem quando verem ele Ali está ele Ali está ele Ali, Pocoyo Vocês se encontraram Muito bem Oi Ah, parece que seu amigo Alien Quer te mostrar o planeta dele Poxa, esse local não é só muito bonito Ele também tem um som muito bom O Alien quer te mostrar mais uma coisa, Pocoyo Tchau Ah, daqui temos uma linda vista dos planetas Ah, hum Isso é um botão Vocês querem que o Pocoyo aperte esse botão? Aham, aham Sim Aperte o botão Ah Vocês viram isso? Maravilhoso O Soninho está se divertindo pra valer Tchau Bolinhas Sem dúvida Esse planeta é fantástico Uh-oh Minha nossa Isso não parece nada bom Onde é que ele foi parar? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo Onde está o amigo Alien? Olha Ele está atrás de você Sim Ufa Aí está ele Ótimo resgate, Pocoyo Avante e vamos Hum O que é isso? Um tipo de floresta? O que é isso, amigo Alien? Você disse que estamos Perdidos? O Pocoyo tem um plano Por ali? Por ali? Nós sabemos para onde estamos indo Não é, Pocoyo? Perdidos Perdidos Com certeza estamos perdidos Mas Pocoyo não precisa se desesperar Vamos pensar As bolinhas Nós já vimos elas antes, não é? As crateras das bolinhas de sabão Você encontrou? Que ideia excelente Daí de cima você pode ver bem onde nós estamos Agora vejamos Você reconhece alguma coisa? Algumas árvores espaciais? E alguns planetas que piscam? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo Se já vimos alguma dessas coisas antes? Sim Os planetas Os planetas que piscam Isso mesmo Nós já vimos os planetas que piscam antes Vamos por ali Soninho O que é isso? Parece que é alguém tocando tambor Quem você acha que está fazendo esse barulho, Pocoyo? Pato É mesmo Ou o Pato Viva Vocês encontraram ele Cadê o nosso amigo alien? Ele encontrou a Ramos Um viva para o Pocoyo E um viva por encontrar o caminho de volta Tchau, tchau Até breve O botão que altera o universo Olá, Pato O que você está fazendo? O que você está fazendo? Pato Ajuda Ah, eu entendi Que ótima ideia Com certeza com essa vassoura vocês vão conseguir pegar o balão Ah, eu achei que você ia usar essa vassoura de outro jeito Pato Pato Você acha que a melhor maneira de recuperar sua bola é abraçando a árvore? Ah, minha nossa Nossa, que geringonça mais estranha Me pergunto pra que ela serviria? Pra dar um comando de flutuação? Mas, o que foi que aconteceu agora? Ok, ok Ah, agora sim está muito melhor Que controle mais curioso? De onde será que ele veio? Olá, alien raivoso Há quanto tempo? Ainda disposto a conquistar o mundo de Pocoyo? Ah, não Você inventou uma arma terrorista para tomar o poder? O que aconteceu, alien raivoso? Não me diga que você o perdeu Se bem que olhando melhor Isso se parece um pouco com Com nada que eu já tenha visto antes É um controle único Nossa, mas que situação delicada essa, não é? Mas, espere um pouco Eu posso explicar tudo Ah, pessoal Pessoal Pessoal, um momento Será que vocês podem me ouvir um pouco, por favor? Vocês precisam me escutar Esse controle que vocês encontraram tem dono E vocês não deveriam brincar com ele Porque o dono está procurando por ele O que vocês fizeram? Não riam Isso é muito sério Minha vez Agora vocês viraram bonecos? Vocês precisam me ouvir Parem com isso Se não Era isso que eu estava tentando dizer O controle é do alien raivoso Vejam, é a Ellie Cuidado, Ellie Este controle altera as leis do universo O alien raivoso O alien raivoso o criou para conquistar o mundo E agora está muito irritado Porque o controle não está mais em seu poder Muito, muito irritado Viu só? Não é nada difícil devolver o controle Sem antes apertar o botão vermelho Ellie Cuidado, pessoal Pocoyo Coitadinho do marciano Isso mesmo, Ellie Coloque um pouco de ordem Ah, não Pato, por favor Não abuse por estar Bem maior Vocês não vão parar nunca Não é mesmo? Essa não Coitado do alien raivoso Com o que ele vai conquistar o mundo agora? Aham 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 E a Ellie consertaram o seu controle Bom, alienzinho Funcionar ele funciona E eu arrisco dizer Que ele foi melhorado Esse controle não vai te tornar o rei do mundo Mas vai te tornar o rei da festa Um vivo aos amigos e as invenções que não dão certo Tchau, tchau Até breve Férias Olá, Pocoyo Que bom ver você de novo Oi Por onde andou nas últimas semanas? Ah, entendi Você estava de férias Aposto que está louco para contar para os seus amigos como foi Ah, olha só É o Pato Que também voltou de férias Que legal Você e o Pocoyo terão muito sobre o que falar E você também, Ellie As férias de todo mundo acabaram É hora dos reencontros Finalmente em casa Que bom ver os amigos de novo Ah, Ellie Que legal E Sonequita também Bem Agora vamos ouvir o que cada um fez durante as férias Quem quer começar? Que tal você, Pato? Ah, uma viagem para o litoral E construiu um castelo de areia E foi pescar O que foi? O peixe era maior do que isso? Maior ainda? O que foi? Era enorme Ah, você aproveitou o inverno, Ellie Que bom Conte tudo a respeito Fez novos amigos? Fez novos amigos E fizeram um grande boneco de neve juntos Minha nossa, é grande mesmo? E saltou com o seu snowboard Muito bem, Ellie Muito bem, Ellie O que foi? O salto foi mais alto? Assim? Saltou tão alto que teve até tempo para ler E fazer um pouco de yoga E até de tomar um chá? Minha nossa é inacreditável E parece que o Pocoyo e o Pato concordam comigo Agora é a sua vez, Pocoyo Conte a sua história Você foi para o espaço sideral sensacional Passou por planetas impressionantes Um planeta de alface Parece bastante saudável E um planeta de morango Delicioso Até chegar a um planeta feito de bolo E doces gigantes Tem certeza, Pocoyo? Parece que se divertiu bastante, Pocoyo E então, você comeu o planeta inteirinho? Sim Minha nossa, isso aconteceu mesmo? Não sei se os outros acreditam nisso, Pocoyo E as suas férias, Sonequita? O que você fez? Muito bem Acho que foram as melhores férias de todas Minhas As melhores Não, não, as minhas Esperem um pouco Será que precisam brigar por causa das suas férias? Afinal, não é divertido contar nossas aventuras de férias para os amigos? Mesmo que talvez algumas partes não sejam exatamente o que aconteceu Vamos lá, Pocoyo E aliás, a melhor parte é que estão todos aqui para brincarem juntos novamente Agora vão, é hora de brincar Vamos brincar E chega de histórias fantásticas Tchau, tchau Tchau, tchau Até breve Passageiros ao trem Pato, Ellie, o que estão fazendo? Vão fugir de casa? Ah, não Estão se preparando para viajar Posso ir com vocês? Sim Que maravilha Mas, para onde vamos? Ah, olá, Pocoyo Espera aí Você não vem com a gente? Sim Viajantes ao trem Vamos Vamos, Pocoyo será o maquinista Passageiros ao trem Mas, para onde vamos? Preparem seus bilhetes Bilhetes, por favor Opa, é o fiscal do trem Mas, esse fiscal é muito exigente Ainda bem que todos nós temos nossos bilhetes Oh, oh, Pato Você perdeu o seu? Sem bilhetes, sem viagem Ai, 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 ai Ah, estava aí Ainda bem Agora podemos seguir viagem Mas, esperem Se o Pocoyo está aqui com a gente Quem está conduzindo o trem? Está na hora do lanchinho Vocês já sabem o que vão querer? Pessoal, ninguém me disse ainda Para onde estamos indo Um show musical Pelo jeito, não falta nada neste trem Mas, o que é isso? Outro trem E o maquinista é o Fred Como o trem do Fred viaja rápido E nós também estamos indo bem rápido Fred! O que foi, Pocoyo? Olha, o túnel Ah, um túnel Ah, um túnel Oh, oh Mas, o que foi que houve? Pocoyo Olhe para frente Uhum Ufa, tudo de volta à normalidade Tchau, Fred Última parada Nós já chegamos? Muito bem Finalmente eu vou poder conhecer o... Um momento Até agora vocês não me disseram onde que nós chegamos Alguém pode me explicar o que está acontecendo Ah, agora estou entendendo tudo Passageiros ao trem Que maravilha Eu adoro viajar de trem com meus amigos Próxima parada Aventura Tchau, tchau Até breve A Máscara do Duende É noite de Halloween E está tudo muito quieto Mas o que é isso? Essa não É um monstro Ah, que alívio Oi, Pocoyo Já está com a sua fantasia de Halloween? Sim, sim, sim Ah, um vampiro Haha, era você, Pato Ah, uma múmia Ah, olá, Ellie Minha nossa É um duende? Ah, era a Nina Eu sabia que era você desde o início Ah, estou vendo que suas gostosuras e travessuras foi um sucesso Quantas guloseimas Que bom Ah, a cor de rosa são os seus preferidos, não são? Aham Opa, espera Ei Como assim não foi você, Nina? Foi o duende? Isso não foi nada legal, Nina Mas o que? Foi a Máscara? Mas o que aqui está acontecendo com a Nina? Para onde é que ela foi? Ali Ah, pobre Lola Sabemos que o Halloween é assustador Mas isso já é um pouquinho demais Não, que bem Nina Nina Acho que você foi longe demais A Lola está muito apavorada Ué, para onde é que ela foi agora? Ah, você comeu todos os doces? Eu acho que a Nina está arrependida Melhor você pedir desculpas, Nina Porque... Onde foi que ela se meteu? Ah Eu acho que não precisávamos passar tanto medo assim no Halloween Não Para agora Ah, eu concordo Você passou um pouco dos limites Ah, assim está bem melhor Oi, Nina O que está acontecendo aqui? Que coisa mais esquisita Eu acho que dessa vez não é a Nina Ah, Pocoyo Temos que ajudar a Nina Mas como? Aham Tcharam Pimenta? Mas não é hora de cozinhar, não é, Pocoyo? Olha Ah, agora eu entendi Que boa ideia Aham Ah, funcionou Muito bem Bem-vinda de volta, Nina Ah, parece que a máscara gostou mesmo das bochechinhas rosadas De volta, Nina Precisamos bolar outro plano Aham Aham Tcharam Ihul Quem é que tem uma carinha tão linda quanto a sua? Aham Aham Esse truque foi incrível, Pocoyo. Tchauzinho. Um viva aos amigos. E um viva a salvar os amigos das máscaras tenebrosas e tudo mais. Ah, e um viva a fazermos novos amigos. Feliz Halloween. Fórmula Pato. Bem-vindos à grande corrida do Pocoyo. E olhem só que troféu mais incrível. O Pato parece ter certeza de que ele será o vencedor. E aqui estão os pilotos preparando seus carros para a corrida. Você não vai preparar o seu Pato? Ah, agora eu entendi. Você estava esperando uma encomenda? O que será que é? Um motor de um grande campeão? Agora sim está na hora de preparar o seu carro. Um motor de um grande campeão? Ah, ele ganhou vida. Pato, o seu carro ganhou vida. Mas Pato, você acha mesmo que o seu carro entende você? Ah, eu acho que sim. Agora a grande corrida está prestes a começar. Os pilotos estão aquecendo seus motores. Prontos para competir e saber quem vai ser o mais veloz. Pato? Pato? Onde está o Pato? Ah, aí está ele. Finalmente estão todos aqui. Em suas marcas. Prontos? Já! Eu não comemoraria assim tão cedo, Pocoyo. Uau! Parece que nada pode detê-lo agora, Pato. Ah, nada, a não ser uma orquestra das bolas. Ora, Pato, não seja tão resmungão. Não há mal nenhum em dançar um pouco. Minha nossa. E a corrida continua. Pato ultrapassa Pocoyo. Seus pneus estão em chamas, senhoras e senhores. Veja uma luta pela liderança. O Pato se prepara para uma ultrapassagem e... Oh, o que está havendo? Ah, é a Nina. Ah, é a Nina. Parece que o seu carro quer brincar de bola. Que bonitinho. Ah, acho que você não concorda comigo. O Pato está de volta à corrida. Ele está retomando a liderança. Está cada vez mais perto, mas... O que é isso? Ah, não! Cuidado, Ellie! Ah! 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 A Ellie está a salvo. Ufa! Ainda bem. Certo, Pato? Pato? O que você está fazendo, Pato? Ah! Oh! 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 Obrigado! Vejam só quanta camaradagem! Que exemplo de espírito esportivo! E que tratamento de beleza relaxante! A corrida está na reta final. Pato ultrapassa Ellie, ultrapassa Pocoyo e se aproxima da linha de chegada. Ah, tão perto. E Ellie é a vencedora e Pocoyo chega logo atrás. Mas que corrida, senhoras e patos. É isso aí, o verdadeiro vencedor desta corrida. Pato, você realmente acha que merece esse troféu? É para o carro. Ele ajudou a todos, não concorda? Você pode não ter ganhado a corrida, mas com certeza ganhou um novo amigo. Muito bem. Um viva essa amizade vencedora. Tchau, tchau. Até breve. O livro Olá, Pocoyo. O que está fazendo? Olá, livro. Lendo um livro? Que ótima ideia. Vejo que tem uma maçã vermelha, um carro vermelho, uma joaninha vermelha e um coração... Vermelho. Ah, veja só. E um Pocoyo vermelho? Não, um Pocoyo azul. Você tem certeza? Pocoyo vermelho. Vermelho, 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 vermelho. Todo vermelho. Vermelho? Não, Pocoyo. Esses são amarelos. Como você. Amarelo? Ele! Olá, Ele. Ele é amarela. Amarela como no livro. Sabe, Ellie, é que o Pocoyo tem um livro mágico. Conforme ele vira as páginas, tudo muda de cor. Que boa ideia, Ellie. Vamos encontrar o Pato. Sim, Pato. Olá, Pato. Pato. Também temos que explicar ao Pato que graças ao livro, agora tudo vai ficar azul. Parece um mirtilo bicudo. Quero dizer, acho que você deveria se olhar no espelho. Mas, Pato, você ficou lindo, azul. Ah, é. Você tem razão. Um Pato deve ser amarelo pato. Ou verde. Verde! Na verdade, essa é uma cor muito encantadora. Vocês não acham? Olha. A Ellie está dizendo que agora é a vez dela ver o livro. Não! Meu livro! Laranja. Que linda cor para uma elefanta. É meu! Rujo! Parece que a Ellie e o Pato não estão muito contentes com essa cor. Caramba, vem! Pessoal, 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 mas quantas cores tem nesse livro? Meu livro! Guarda! Guardar? Quando você guardou o livro, a luz se apagou. Não, as cores ficaram trocadas. Ora, vamos, Pocoyo. Será que você não pode resolver isso? Eu quis dizer, dividir o livro. Não, meu livro! Vamos lá, Pocoyo. Quem sabe, se você dividir o livro, as cores não voltam ao normal. Ah, ou não. E lá vamos nós de novo. Ah, finalmente. Olha só, Ellie. Você voltou a ser rosa. Vejam. As cores se misturaram. Tem razão, Pato. Já está na hora de recuperarem as suas cores. Ah, pessoal, vocês perderam suas cores. Ah, não. O livro todo está em branco. Nunca mais veremos o rosa da Ellie, nem o amarelo do Pato, nem o lindo azul do... Que ideia! O Pocoyo teve uma ideia. O Pocoyo teve uma ideia. E escolhe a cor. Agora é o Pato. E eu. Que grande ideia, Pocoyo. Mas vocês acham que vai funcionar? Sim! Deu certo! Deu certo! Ah, mas o quê? Ah, um viva aos livros e um viva a essa amizade tão cheia de cores. Tchau, tchau. Até breve. Preparar, apontar, já! Olá, Pocoyo. Oiê! Olá, Ellie e Pato. O que está acontecendo aqui? Corrida! Ah, entendi. Vocês estão apostando uma corrida? Que divertido! Muito bem, pessoal. Preparar, apontar, já! E Ellie assume a liderança. Seguido de Pocoyo em segundo. E em terceiro lugar está Pato. Esperem. Pato está em primeiro. Coitados da Ellie e do Pocoyo. O Pocoyo quer que você procure por uma palavra em seu computador. Rápido! Rápido! Ellie está procurando por coisas rápidas. Rápido! Rápido! Sim, isso é muito rápido. Muito, muito rápido. Mais, mais, mais! Lento! Pocoyo gostaria de ver algo lento. Lento! Isso é lento! Muito lento! Obrigado, Ellie! Sim, obrigado, Ellie. Bom trabalho! Sim, Pato, você continua em primeiro lugar. Ah, não! Você está em segundo. Ellie está em primeiro. Oh, lá vai o Pocoyo. Vocês podem me dizer quem está em primeiro lugar? Ellie! A Ellie está em primeiro. É isso mesmo. E quem está em segundo? O Pato está em segundo. É Tato. Vocês acertaram. E quem está em terceiro? O Pocoyo está em terceiro. Pocoyo, isso não foi legal. Animais de ponto a ponto. Olá, Pocoyo. Ah, eu entendi. Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que você não liga os pontos para terminar o desenho? E agora, Pocoyo? Você sabe que animal é este? Hum, vamos ligar mais pontos. Agora você sabe que animal é este, Pocoyo. Será que vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É o porco! O porco! É isso mesmo. É um porco. Bom trabalho. Parece que o Pocoyo continua em primeiro lugar. E aí vem Ellie e o Pato. Ah, não. Tem alguma coisa errada no carro deles. E no do Pato também. Veja, Ellie e o Pocoyo estão correndo a pé. Ah, que maravilha. Todos chegaram em primeiro lugar. Que corrida emocionante. Vamos cantar. Preparar. Preparar. Apontar. Já! Primeiro. Segundo. Terceiro. Preparar. Apontar. Já! Rápido. Rápido. Lento. Próximo. Próximo. Preparar. Apontar. Terceiro. Primeiro. Segundo. Terceiro. Próximo. Preparar. Apontar. Já! Vamos à praia. Olá, Pato. Olá, Pocoyo. Oi! Ah! O carteiro! E ele tem um cartão postal! De quem será? É da Ellie! Ela está na praia! Que divertido! Seria ótimo ir à praia! Eu faço! Você vai fazer uma praia, Pocoyo? Hum! Bem, vai precisar de uma pá! Pá! De um balde? Balde! Óculos de sol? Óculos de sol! E de um castelo de areia? Castelo de areia! Certo! Vamos fazer uma praia! Professor Pato! Preste atenção, classe! O professor Pato disse... Isso é uma praia! Isso é o sol! O sol! Na praia, você usa uma sombrinha para bloquear o sol! Debaixo da sombrinha é muito gostoso! Soninho, é a sua vez! Vocês podem dizer a Soninho o que é aquilo? Sombrinha! É uma sombrinha! Hum! Parece que o alien raivoso tem algo a dizer! Sombrinha! Maravilhoso! Todos nós aprendemos sobre a praia! Obrigado, professor Pato! Lição aprovada pelo professor Pato! Ah! Parece que vocês dois estão prontos para a praia! Vocês podem me dizer o que é isso? Papá! Isso mesmo! Uma pá! E o que é isso? É um balde! Certo! É um balde! Mas isso não é tudo o que vocês precisam! Vocês podem me dizer o que é isso? Óculos de sol! Fantástico! Vocês estão prontos para a praia! É o carteiro de novo! Ah! Outro cartão postal! Li tem um enorme castelo de areia! Hum! Como vocês vão fazer um castelo de areia? Eu consigo! Animais de ponto a ponto! Olá, Pocoyo! Ah, entendi! Você está concentrado nessa imagem! Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminar o desenho? E agora, Pocoyo? Você sabe que animal é esse? Não? Vamos ligar mais pontos! Agora você já sabe que animal é esse, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo que animal é esse? Um macaco! Um macaco! Macaco! Um macaco! Isso mesmo! Ah, você encontrou areia! E que lindo castelo de areia! Castelo de areia! A Hélia está de volta! Vocês podem dizer a Hélia o que o Pocoyo e o Pato fizeram? Uma praia! Fizeram uma praia! Praia! O que é isso? Conchas! Conchas do mar! Que maravilha! Tchau, tchau! Até breve! Vamos cantar! Vamos à praia Brincar sob o sol Usando os óculos de sol Vamos abrir a sombrinha E brincar com a pá e o balde Fazer um castelo de areia Praia! Óculos de sol! Sombrinha! A A Valdi! A Castelo de areia Vamos à praia Brincar sob o sol Usando os óculos de sol Vamos abrir a sombrinha e brincar com a pá e o balde sim A incrível máquina de mistura Ah, vamos lá, Pocoyo O que foi? Ah, uma máquina Uma máquina muito estranha e que parece bastante complicada também Mas o que essa máquina faz, Pocoyo? Um trompete e um rádio Mistura Mistura? Ah, então é uma máquina de mistura O que é isso? Uau! Um trompete que toca todo tipo de música O que vocês acham disso? Vocês gostaram do novo brinquedo do Pocoyo? Sim, gostamos Eu também E é um trompete que qualquer um consegue tocar Tente um pouco, lagarta Incrível! E que nome você vai dar? Ah, trádio ou rompete? Bem, tenho que reconhecer que é de fato uma máquina incrível Olá, Ellie Ah, entendi Você está aguardando um telefonema Ah, e é um telefonema importante Ah, Pocoyo O que você está fazendo? Ah, Pocoyo Acho que não é uma boa ideia Minha nossa Caramba, um trem E os trilhos Nossa, vejam isso Um trem telefone Ah, ah, cuidado Tem alguém na linha Ellie Eu acho que agora você realmente perdeu seu telefonema Rápido, Ellie Atenda Pocoyo Eu não acho que a Ellie tenha ficado muito feliz Tá Pocoyo Esse osso é da Lola E uma mola Não, não Não, Pocoyo Não me diga que você vai fazer Veja só isso Um osso que pula Isso é fantástico Mas temo que não para a Lola Pocoyo Talvez seja a hora de acabar com essa brincadeira Um chapéu Um bolo E umas velas Mais um O que vocês acham? Acham que o Pocoyo Deveria trazer as coisas De seus amigos De volta ao normal? Sim Ah, Pocoyo Talvez seus amigos tenham se chateado com você É porque você pegou as coisas deles Sem perguntar Bom, eu ainda acho sua máquina fantástica E eu não sou o único, sabe? Eu tenho uma ideia Por que você não convida seus amigos para uma festa da incrível máquina de misturar? Mas você não pega mais as coisas deles Não? Vocês acham que o Pocoyo deveria fazer uma festa para seus amigos? Sim, fazer uma festa! Oba! Muito bem Então será uma festa Olá para todos E sejam bem-vindos à festa da incrível máquina Temos bolos voadores Trens que enchem bexigas Árvores gigantes que falam E não se esqueçam da máquina de fazer bolas de sorvete Hum, que delícia! Perdoa, Pocoyo Que festa! E que alívio! Um viva para o Pocoyo Tchau, tchau! Até breve! O Carteiro Espacial Olá, Pato Você está elegante Conseguiu um novo emprego? Ah, entendi Agora você é um carteiro espacial Que legal! E você tem um ajudante Para quem é essa encomenda, Pato? Ah, é para o Alien Verde E é uma entrega urgente? Bem, é melhor ir logo Você não vai querer entregar sua primeira encomenda com atraso E vamos decolar! De acordo com o endereço A casa do Alien Verde A casa do Alien Verde deveria ser em algum lugar por aqui Ah, é aqui Ah, é aqui Ah, Pato Acho que este não é ele Ah, entendi Ele está dizendo que o Alien Verde se mudou E não mora mais aqui Mas ele pode dar o novo endereço Bem, segundo o novo endereço O Alien Verde deve morar aqui Parece que é um endereço errado Mas não se preocupem Os Tori Dori sabem onde ele está Parece que não tem ninguém neste planeta Opa Desculpe, Sr. Bola de Basquete Ele disse que o Alien Verde também não está aqui Mas esse é o novo endereço dele Olha só, é o Alien Verde Você finalmente encontrou Ele quer saber por que você demorou tanto Essa não A VAMUS está sem combustível A VAMUS está sem forma Você não are comendo A VAMUS está semesz Lei está sem95 A VAMUS está sem fins Painéis solares, a energia do sol vai levá-los de volta para casa. Bem-vindos. Muito bem, Pato. O Soninho também merece levar algum crédito. Um viva para o Soninho. Tchau, tchau. Até breve. Olá, Pocoyo. Eu não sou o Pocoyo. Eu sou o Super Inventor Pocoyo. Ah, entendi. Você é um Super Inventor. O Super Inventor Pocoyo. E você poderia nos mostrar alguma de suas invenções? Uau! Isso é uma invenção muito legal. Para que serve? Está quebrada. Ah, entendi. Está quebrada. Espere. Ah, você tem outra invenção. Para que serve essa? Não está pronta. Ah, Pocoyo, por acaso você tem alguma outra invenção? Alguma que já esteja terminada ou que funcione? Aham, aham. Ah, ok. Por ali. Uau! Isso é incrível! Uma super invenção! Ah! Uhul! Ah! Tadá! Uau! É uma máquina de teletransporte! E você poderia nos dar uma demonstração? Hum... Um voluntário! O Pato! Que ótimo! Ah, Pato. O Pocoyo construiu uma máquina e gostaríamos de experimentá-la. Estávamos pensando se você... Hum... Bem, se você gostaria de nos ajudar. Espere aí. E você espere aqui, tá? Entendi! Essa é mais uma das suas invenções. Incrível! É uma máquina para ler os pensamentos. Ao ler a mente do Pato, nós vamos saber se ele quer participar desse experimento. O Pato disse sim! Hum... Temo que perdemos nosso voluntário. Parabéns, Ellie! Nós conseguimos o nosso voluntário de volta! Epa! 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 Isso é estranho? Ele já deveria ter aparecido. Oh, não! A máquina de teletransporte tem um vírus e o pato está preso dentro dela. A gente tem que ajudar ele a sair de lá. Entra na máquina. Lagarta, a gente precisa salvar o pato. Assim que o Pocoyo der o sinal, a gente precisa apertar o botão e trazer os nossos amigos de volta. Excelente! Agora a gente só precisa achar o pato. Mas... mas esse mundo é gigante. A gente nunca vai achar ele. Ah, aí está ele! E o vírus está atrás dele! Corra, pato! Corra! O vírus... Ele se despedaçou! Corra, pato! Ah, não! Ele está se reconstruindo! O que você quer dizer, Pocoyo? Ah, está na hora de dar o sinal para a lagarta Está certo, eu vou cuidar disso Lagarta, você se lembra do que o Pocoyo explicou antes? Ótimo, agora você precisa apertar o botão Não, não, concentre-se, lagarta Isso é muito importante, você tem que apertar o botão Não, lagarta, esse botão não Você tem que apertar o botão vermelho O que tem o sinal da seta Não, lagarta, você precisa se concentrar Atenção, lagarta, o botão grande, o vermelho Isso mesmo, lagarta, o botão vermelho Não, não, lagarta, você precisa apertar o botão Não, mas, lagarta, a gente precisa trazer os nossos amigos de volta Ufa, bem na hora Isso foi muito emocionante Ah, o vírus ainda está aí Excelente, agora está bem melhor Ótimo, agora vamos continuar aproveitando novas aventuras A enfermeira L Olá, Pocoyo Olá, Pato Oi O que foi, Ellie? Você disse que é hora de arrumar tudo? Pocoyo Ellie disse que você precisa ajudar a arrumar Doente Você está doente? A enfermeira Ellie disse que você precisa ir para a cama E você precisa de uma atadura E que você precisa tomar um remédio Pocoyo Aonde você vai? Contos de fada do Pocoyo Olá, Pocoyo O que é isso? História Ah, parece que o Pocoyo tem uma história para você Era uma vez um dinossauro que ficou preso na árvore A amiga dele, a formiga, veio resgatá-lo em um carro de bombeiros Então a formiga veio resgatá-lo numa ambulância Então a formiga veio resgatá-lo num carro de polícia E o dinossauro foi salvo Mas então a formiga ficou presa na árvore Então o dinossauro veio resgatá-la num carro de bombeiros E numa ambulância E num carro de polícia E a formiga foi salva Um viva Fim Pocoyo Pocoyo, eu achei que você estivesse doente Onde o Pocoyo deveria estar? Na cama Isso mesmo, na cama E do que o Pocoyo precisa? De uma atadura Sim, ele precisa de uma atadura E o que mais ele precisa? Ele precisa de remédio Isso mesmo Quando você está doente, você precisa tomar remédio De novo não Roda das cores Bem-vindos ao nosso show A cor de hoje é Preto Todos procurando por algo preto Hum Algo preto O que vocês podem encontrar? Muito bem Vamos ver suas fotos Óculos pretos Um telefone preto E um quadro negro Ótimo Continuem procurando por algo preto Um chapéu preto Perfeito Uma mala preta Excelente Isso Vocês sabem o que é isso? Uma formiga Uma formiga preta Muito bom Um viva para o preto Onde será que está o Pocoyo? Parece o Pocoyo E é o Pocoyo Ele disse que você precisa tomar um remédio Usar uma atadura E ficar na cama Se você está doente Não estou doente O que foi, Pocoyo? Você disse que não está mais doente? Ótimo Arrumar tudo Arrumar tudo é muito mais divertido do que ficar doente Vamos cantar Vamos cantar Enfermeira Enfermeira Ele vai colocar ataduras na sua cabeça Remédio Atadura Cama Ambulância Cáculo de bom bem Cáculo de futebol Enfermeira Enfermeira Ele vai me dar o remédio Enfermeira Ele vai cuidar de você De você Enfermeira Ele Transbordando de sujeira Olá, Ele Vai preparar um chá delicioso? Minha nossa Que horror Bom dia, Pocoyo Ah, é a hora do banho Não se esqueceu de nada? Minha nossa Sua água também está suja Olá, Pato Cuidado A sua água também está com uma cor esquisita Não é? Ah Pato A sua água também está com um chá Alguma coisa tem que ser feita com relação a essa água nojenta o quanto antes. Muito bem! Sigam o encanamento até a fonte. A água do reservatório precisa ser purificada. Pobre peixinho! É melhor o ajudarmos. A água do reservatório precisa passar por dentro de uma explosão. Você precisa passar por dentro da água. A água do reservatório precisa ser purificado. A água do reservatório precisa ser purificado de limão. O café está amplificado por dentro do reservatório de ,, um pedaço de ferro-lo. Obrigado por assistir! Muito bem, Ellie. Ah, muito bem, Pocoyo. Você está recolhendo bastante lixo. Maravilha, Pato. O reservatório vai ficar limpo rapidinho. Maravilha, Pato. A CIDADE NO BRASIL Bom trabalho, pessoal! Mas infelizmente a água ainda está escura. Parabéns para cada um de vocês. Muito bem mesmo! Ah, que manhã agradável no Reservatório Limpo. E tudo isso graças ao trabalho duro de vocês, pessoal. De cabeça para baixo. Bem, o que nós temos aqui? Parece o Soninho, o Pato e o Pocoyo. Olá! Oi! Ah, olhem só! Eles estão se divertindo muito! Mas tenham cuidado! Não gostaríamos de ver vocês se machucando ou... Ou... E... Ah... Pato! O que você está fazendo aí em cima? Como você... Você está de cabeça para baixo! Eu sei! Isso é muito estranho! Pato? Ah... Pocoyo, o Pato está... Ah... Bem, ele está por aí. Mas não no lugar onde se espera. Ele está meio que... Ah... Aí em cima. Ele está... Ah... Emperrado. Ah... Você não acredita em mim, não é mesmo? Será que algum de vocês pode me ajudar? Vocês podem contar para o Pocoyo onde o Pato está? Ele está lá em cima! De cabeça para baixo! Entendeu o que eu disse? Pato! Pato! Ah... O que vamos fazer para resolver isso? Pula, Pato! Pula! Espere! Eu já sei! Talvez a Ellie possa nos ajudar. Ela é tão alta. Talvez ela possa pegar o Pato e trazê-lo de volta para baixo. Depressa, Pocoyo! Vá procurar a Ellie! Calma, Pato! Ellie! Precisamos de sua ajuda. É difícil explicar o que aconteceu. Talvez seja melhor você vir e ver com seus próprios olhos. Sim! É isso que o Pocoyo estava tentando lhe contar. Você vai pular? Preparado, Pato? Preparada, Ellie? Vamos contar juntos. Um... Dois... Dois... Três... Minha nossa! Isso não está funcionando do jeito que imaginei. Onde a Ellie está indo? Ah, já entendi. Espere, Pato. Ela está... Não, não! Eu acho que você entendeu errado. Não! Eu acho que a Ellie tem um plano. Continue, Pato. Preparado, Pato? Pule! Puxa... Parece que isso também não deu certo. Ah, já sei! O Pato está usando seus poderes de fogo. Vai, Pato! Caramba! Ah, pobre Pato! Pocoyo! Talvez nós devêssemos animar um pouco o Pato. Vocês acham que isso é um bom plano? Sim! Anima ele! Não, Pato. Não chore. Veja só, Pato. O Pocoyo trouxe para você suas flores favoritas e seu regador de plantas. Você está se sentindo melhor, Pato? E a Ellie trouxe um suquinho para você no seu copo favorito. E veja só isso. Tão atencioso. Você é muito sortudo de ter amigos tão legais, Pato. Pocoyo, o que você está fazendo com esse despertador? Entendi. Vocês brincaram e agora é hora de descansarem. Pato, olha só. Você desceu. Pato, olha só. Oba! Bem, o que vocês estão esperando? Sem dúvidas, vocês mostraram ao Pato o quanto vocês gostam dele. Um viva para o Pato! Um viva para os amigos! Tchau! Tchau, tchau! Até breve! Brilha, brilha, brilha! Brilha, brilha! Ah, mas está uma noite tão linda! As estrelas estão brilhando tanto! Se você prestar bastante atenção, talvez consiga escutá-las brilhando. Viu só o que eu falei? Viu só o que eu falei? E estão todos indo para a cama. A Lola... E o Pato! E olhe, aí está o Pocoyo e a Eli! Olá, Pocoyo! Olá, Eli! Oiê! Ah, me parece que eles estão prestes a dormir também. Escutando doces sondas... Ah, minha moça! Isto não me soa bem. Ah! Pocoyo! Eli! Vocês sabem o que é isso? E vocês aí? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo e a Eli o que é isso? É uma estrela! 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 Oh, isso é lindo, Eli! Mas sabe, essa estrela caiu! Sim, é muito bonita, não é, Eli? Mas o lugar dessa estrela é lá no céu. Veja. Eli! Sabe, Pocoyo, é melhor a gente tentar alcançar a Ellie para explicar sobre a estrela que caiu. Aí está ela. Ellie! Ellie, espere! Ah, minha nossa! Oh, boa ideia! Será que o Pato viu a Ellie? Pato! Ellie! Ah, onde será que a Ellie está se escondendo? Eu acho que o Pocoyo não consegue vê-la. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde está a Ellie? Fechou a árvore! Ah, Ellie! Uh! Uh! Ah, pobrezinho do bebê da Sonequita. O que foi que aconteceu? Você não consegue dormir? Mas o que há de errado? Eu acho que o bebê está com saudade de dormir à noite com o brilha-brilha das estrelas. Eu acho que ninguém está conseguindo dormir sem o brilha-brilha das estrelas, Ellie. Eu acho que a Ellie quer um último instante com a estrela. Ah, muito obrigado, Ellie. É isso mesmo. E como a gente faz para colocá-la de volta lá em cima? Ah, sim! A Poconave! Perfeito! Ai, ai, ai! Tome cuidado! Ótimo! Bem no lugar certo! Parabéns para todos! E agora? Todos do mundo todo podem desfrutar da estrela juntamente com você. Não é bom saber disso, Ellie? Um viva para a Ellie! E um viva para o Poconho! Boa noite! E até breve! Festa de chá da Ellie! Ah, vejam! Olá, pessoal! Oi! E aí vem a Ellie! Olá, Ellie! O que você tem aí? Convites? Que divertido! Será que vocês podem contar ao Poconho e ao Pato para o que a Ellie está convidando? Para a festa de chá! Sim! Ela vai fazer uma festa de chá! O que há de errado? Vocês não gostam das festas de chá da Ellie? O que foi, Pato? Você acha que a Ellie coloca muitas regras na festa? Mão dona! Mão dona! Mão dona! Mão dona! Mão dona! Chá, tá! Muito ocupado! Última chance, meninos! Vocês não querem ir na festa de chá da Ellie? Pelo menos a Ellie vai ter um convidado na festa! Ah, não há nada melhor do que uma saborosa xícara de chá! A não ser, talvez, uma travessa cheia de biscoitos fresquinhos! Hum, que delícia! Esses biscoitos cheirão muito bem, não é, Soninho? Hum, será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo e ao Pato o que é esse cheiro gostoso? Biscoitos! São os biscoitos da Ellie! Isso mesmo! Hum, divinos! Bem, tudo aqui... Hum, isso não foi nada bonito! O que é isso? Parece que a Ellie tem outra vasilha com biscoitos deliciosos! Se vocês tivessem ido à festa dela, tenho certeza que comeriam alguns! Olá! A Ellie e sua boneca estão dizendo que vocês precisam colocar um chapéu engraçado antes de comer os biscoitos! A Ellie e sua boneca estão dizendo que vocês precisam antes de cantar o hino do biscoito! O biscoito da Ellie é o melhor, o melhor! Acho que vocês precisam dançar enquanto cantam o hino! O biscoito da Ellie é o melhor, o melhor, o me... Ha, 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 ha! Minha nossa! Caramba! Ela é mandona mesmo, não? Acho que você já foi longe demais, Ellie! Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo que barulho crocante é esse? É, Ellie! Ela está comendo uns biscoitos! Pocoyo, o que vocês dois vão fazer? Fogo! Minha nossa! Não, não, Pocoyo! Já chega! Por que você não pede a Ellie com educação pra ela te dar um biscoito? Tenho certeza que ela vai compartilhar! Biscoito! Eles parecem tristes, não é mesmo? Você está dizendo que acha os seus amigos mais importantes que as regras? Olha só o que a Ellie trouxe pra vocês! Não esperem! Vocês acham que a Ellie vai deixar eles comerem agora? Sim! A Ellie vai deixar eles comerem os doces agora! Fantástico! Um viva por compartilhar! Um viva para festas de chá! Tchau, tchau! Até breve!